Ei, telai, ai, ai Ei WM de novo É, recadinho simples Aí, o copio Tego, tresca, levada É mais uma obra do cria E o que os pica lança Os buracos copia Toma, pa, pa, pa Lá, 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 nara O novinha baladeira Lá, 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 lá Entra nessa swingueira Joga pa coltiera Ih, esse é a pacoteira Joga, esse é a pacoteira Ih, esse é a pacoteira Cansou de tremer com a raba Cansou de jogar rabinha Vai, 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 vai Agora é frontal com a pacoteira Joga, joga a pacoteira E essa é a pacoteira Joga, joga a pacoteira Palavrão não fala louca Só mete e pensa besteira E não influencia aí Vai, vai, vai Joga a pacoteira É frontal com a pacoteira E essa é a pacoteira É frontal com a pacoteira E quem não embrasa Vaza, fi Vai Lá, 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 lá O novinha baladeira Lá, 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 lá Entra nessa swingueira Vai, joga a pacoteira É frontal com a pacoteira E essa é a pacoteira É frontal com a pacoteira Cansou de tremer com a raba Cansou de jogar rabinha Vai, 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 vai Agora é frontal com a pacoteira Joga, joga a pacoteira E essa é a pacoteira É frontal com a pacoteira É frontal com a pacoteira E quem não embrasa Vaza, fi Vai Tchau, tchau.